Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim mostrar essa encomenda aqui pra vocês, ó, tenho 10 paninhos de prato no modelinho Tulipinhas. Gente, maravilhoso esse modelo de pano, vende muito, é o que eu mais estou vendendo no momento, tá? Então, pega a dica aí, faça você também, se não tem encomenda, faz pronta entrega, porque eu tenho certeza que você vai conseguir vender. Meu valor de venda é 18 reais, cada paninho desse, caso você queira encomendar direto comigo, você pode me chamar lá no Instagram, meu Instagram é arrobajosidepaulacrochê, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, e lá você tem acesso direto ao meu catálogo, tá? O link vai tá lá na minha bio do Instagram. Olha, aqui, gente, tem 10 paninhos pra minha cliente Gisele, eu tô esperando ela passar o endereço ainda, por isso eu não vou falar qual cidade que ela é, tá? Só falta ela passar o endereço certinho pra poder preparar essa embalagem maravilhosa e mandar pra ela. Bom, pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir pra você deixar um joinha aqui pra mim, se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Esse vídeo é mais pra você se inspirar e ver o que eu tô conseguindo vender no momento, pra você pegar ideia e vender você também, tá? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, porque como vocês sabem, né, quem me acompanha já por aqui, sabe que eu tô com muitas encomendas, a minha agenda tá lotada, eu estou pegando pedidos pra enviar agora já pro final de abril. Então, tenho muito serviço aqui pela frente, gente, eu termino uma encomenda e já tenho que começar outra. Eu não vou ficar falando muito aqui não, tá? Só vou passar a dica pra vocês, que eu trabalho com pano de qualidade pé de galinha, 100% algodão, pé de galinha, gente, é a trama do pano, você vê que ela tem um desenhinho assim, ó. E aí, se torna um pano mais grosso, tá? A trama dele é bem fechadinha, não é aquele pano vazado, tá bom? Pé de galinha, então, é a qualidade do pano que eu trabalho. A medida dele é 45 por 66, e eu vendo esse pano lá na lojinha da Shopee. Vou deixar o link da minha lojinha na descrição do vídeo pra vocês. Todos os meus paninhos eu trabalho com a linha Anne, a linha Anne é 100% algodão, e é indicado trabalhar com agulha 1.75mm, tá? Todos esses aqui eu utilizei a agulha de 1.75. Aqui, gente, eu utilizei a cor Orquídea. Vou pegar o nome dessa outra cor pra falar pra vocês. Vamos lá. É, nem é Orquídea, gente, é Azaleia. Azaleia. E esse outro aqui é o Roxo Cítrico. Azaleia e Roxo Cítrico, tá? Pra fazer esse aqui. Esse aqui, gente, vamos lá. Esse daqui é o Neomint. Neomint. E esse daqui, ele é o Rosa Chiclete, tá? Aqui, gente, essa corzinha aqui, eu vou pegar pra falar pra vocês também. Eu fui lá, vi lá o nome da cor, ele é Pêssego, cor Pêssego, e também Rosa Chiclete. Então, gente, ela pediu três desse tonzinho aqui de verde e água com rosa, três do lilás com roxinho, e quatro, esse aqui, né, Salmão. Eu falo Salmão, tá, gente? Porque pra mim não é Pêssego, isso aqui é um Salmão. Salmão com rosa, tá? Então, ela pediu esses dez paninhos, e eu vou preparar a encomenda dela, a embalagem dela, pra mandar tudo certinho, gente. Vai ficar uma gracinha, eu tenho certeza que ela vai adorar receber. Pra enviar pra ela, eu coloco tudo em saquinho individual, tá? Coloco todos em saquinho individual, e depois embalo. Coloco a instrução de lavagem, o cartãozinho de agradecimento, e mando pra cliente. Bom, já falei pra vocês, né, o valor de venda, dezoito reais cada. Caso queira, então, encomendar comigo, é só me chamar no Instagram, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já tenho outras encomendas ali esperando, né, não posso atrasar. E trago mais vídeos, assim, pra vocês se inspirarem, pra vocês verem as cores, né, que estão saindo mais por aqui. E é isso, cada cliente também tem um gosto, né? Eu faço todas as cores de tulipinhas, né, desse modelo aqui, disponível lá. Tem muitas cores, eu faço todas. E as clientes sempre gostam, é praticamente as mesmas cores. Sempre a lilás, verde, água, rosa, vermelho, amarelo. São essas cores, gente. Mas tá sempre vendendo muito bem, tá? Então, fica a dica, você encontra a aula desse barrado aqui no YouTube mesmo. É só pesquisar aí, barradinho tulipinhas, que já vai aparecer, ou barrado tulipas, tá? E já aparece a aula pra vocês. Eu não tenho vídeo aula disponível aqui no meu canal, tá? Mas tem aí, gratuito no YouTube pra vocês. É só pesquisar que você encontra, tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON